galera tem um peru level 3 aqui nesse mato já achei a zona de necessidade dele mas o que eu avistei é level 2 preciso encontrar ele aqui para confirmar, fazer um abate, ver se vai concretizar diamante e já eu conto para vocês como eu encontrei ele aqui e mostro a região para vocês virem tentar a sorte aí também, quem sabe né deixa eu acoplar o chamariz aqui porque ele está ali e está fugindo e essa vegetação é meia louca né, você olha ao olho nu você acha que está limpo o ambiente ali quando você bate o binóculo você vê que tem uma vegetação, essa grama na frente né, que tampa e aí é a primeira vez que eu ouço esse cantado velho, esse bicho olha ele lá galera, de 9 a 11 quilos, level 3 4 de troféu e é bem ele que está fazendo aí o chamado de acasalamento e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que a munição atinge a ele. Vamos ver. Acertou. Ele demora um pouquinho mesmo para morrer. Já caiu para 75. Aí vem ele. Opa, opa, 25 caiu do meu lado ali, já era, morreu. Agora é só conferir e ver se vai concretizar o diamante, né? Vamos ver. Vamos fazer uma pose aqui para foto. Beleza. Deixa eu conferir. E sim, galera, diamante, mais um diamante aí para coleção, mais um aqui da... Ih, o bicho ficou esquisito pra caramba. Mais um aqui da reserva Rancho Del Arroio. Se você assistiu aí o meu vídeo de spots de calda branca aqui da reserva, você viu que eu falei, né? É que... As vezes a questão de tempo para os diamantes começar a aparecer, é a questão de aparecer o primeiro, né? Surgiu o primeiro, daí abre a porteira e os bichos começam a dar as caras. E está sendo provado aí. Esse peru aqui, eu encontrei ele naquele mesmo dia que eu achei o calda branca diamante. Por quê? O que que acontece? Olha, nessa região aqui, ó. Bem embaixo, tá? No final do mapa, aqui na parte direita, né? Paso de los descamisados. Aqui embaixo, nessa área. O que que acontece? Aqui tem essas... Ó, o peru selvagem, né? Que é uma zona de necessidade. E... E tinha também a zona de necessidade dos carneiros selvagens. Carneiros selvagens, eles ficam por aqui, ó. Tá vendo essa mancha escura, a pressão de caça? Então, quando eu abato ali os calda branca nos spots, né? Que fica tudo marcado. Olha aí, ó. Tudo... Faz a pressão de caça. Eu pego e venho aqui abater os carneiros, né? Pra dar uma limpada lá em cima. E nisso aí, eu acabei avistando esse peru descendo ali. E eu não tinha encontrado a zona de necessidade ainda. Encontrei hoje. E... E deu certo. Agora tem o peru diamante lá do... Deauaroa. Deauaroa. E agora aqui do Rancho Deauarroio. Tá certo? Então é isso aí. Queria compartilhar com vocês aí. Mais esse diamante. Então, aquele abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí